Música 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 Então pessoal, eu estou aqui junto com os amigos de Atafê Para dar um treino mais fácil de doçar, ok? Seguei lá no treino, você pode trazer a função por trás Sendo o peso, o ladrinho Deve ter que sentir até a falha muscular dele Falhou em muito, falhou em muito Porque o treino de treino, a gente vai tomar um treino Além do treino, vou botar o treino mais uma Duz Duz Tuxu, quatro Um Duz Fique Himself Agora es me enquece Vamos lá e des board Vamos lá Um, dois, três. Só tomar um dedinho sem chamar o cássico. Vamos lá. Então, beleza pessoal, aqui é o que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui agora uma competente bem legal que é a remada da panolinha, e a espalha também, beleza? e a espalha também, para bem feia, a espalha está feio, o sonho artístico. Agora, esperamos esta veia em sua casa. Bora, 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 tá mandando muito bem aqui a nossa orelha, ok? A gente tá colocando bem, bem concentrado, bem direto, né? Deixa eu continuar lá. Isso. Boa! Vai, 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 vai. Isso aí é o que tem isso. A gente vai fazer bem isso. Vai puxar. Faz um momento de tensão com a sua dorsal, ok? Puxa aqui, ó. Entendeu? Puxou atrás, ok? Sem usar muito bem isso aqui. Beleza? Vamos lá. Agora, até a fase também, beleza? Tá muito rápido, né? Arraspando, atrasa, na tua.. Tem uma barriga aqui. A gente tá me abatando mesmo. Puxa ou baixo. Puxa ou baixo. Puxa ou baixo. Puxa ou baixo. Aí, muito, muito bom. Ó, sai disso aí. Perfeito. Nossa, o final é a vida do momento, mas também com a bicicleta de tensa também, que aí é para afirmar doçal, né? Então, fica na bica daí, para você executar a sua categoria, que é para dar a infacinação doçal, ok? Então, isso aqui vai dar, ó, conseguiu. Pegou mais, né? Esqueceu um pouco a bicicleta aqui na puxada. Então, vamos fazer o nosso salto. Porque tudo é isso, né? Tudo é uma execução perfeita. E daí entra naquele mundo. Eu tenho uma bicicleta. Fazer. Vai estar sempre em fazer o teu bicicleta. Se não, então atendasse, né? Mas muitos por aí vão fazer um jogado que dá em fazer uma bicicleta. Isso vai ficar 100% muito bem, você quer dizer? Então, eu vou fazer o nosso salto. Eu vou fazer com vocês aqui, a bicicleta é. Eu vou deixar. Fazer. Eu não tenho muita confissão. Eu estou falando com o rosto aqui. Ele mostrou pra mim que, na costas, você tem que isolar a área que você está malhando. Tem muita gente que malha costas e faz exercício, pega muito o bíceps. Eu sei que eu fiz um exercício nos quais ele me passou, que isolou muito a minha área da dalsal. E aí eu creio muito o intuito que ele me passou. Meu nome é João Pedro. Sim, qual o porquê? Eu acho que você está aqui com uma profissão de lá. Tem uma profissão de lá. Tem uma profissão de lá. Beleza. Tá aqui com a dúvida aqui. Marca um respeito a vocês. Então, também há mais seguidores, mais fãs, né? Isso aí. Então, fala lá. Me ocupa teu cliente social. Tem uma profissão aí. Tem uma profissão de educação física. E quero fazer o que o Rasha aqui, meu amigo, fez comigo hoje. Passar o treino, passar um pouco do meu conhecimento com outras pessoas. Meu nome é João Pedro, como eu disse já. No Instagram é underline jp.abra, underline. E no Facebook é João Pedro. Segue lá. Você adorou isso, né? Você tem aquele sonho de fazer educação física. De se formar, né? E eu queria ajudar. Isso é muito bom, meu velho. E eu queria isso no seu coração. Porque muitos por aí pensam em só se favorecer, né? Não querer ajudar o próximo. Eu mesmo comecei a treinar. Jalei, eu tenho muito contato de suporte e apoio. Falando a respeito de pessoas, né? No meio. Jalei, eu queria sempre que me ajudou, né? A alegria é porque eu sou a minha família. Mas eu falo o tema de pessoas assim como amigos. Nós somos amigos, né? Mas eu estou sempre ajudando aqui. Eu não falo sempre em mim, mas também. Então segue assim. Esse é o plano, né? Essa é a ideia. Ajudar quem não tem ajuda, né? E passar conhecimento que você viu na sua faculdade. E passar pra quem está começando. E aí é um ciclo, né? Esse cara que aprendeu com você. Passando pra outro pra fazer, né? E além do treino, tem a questão também da suplementação, né? Sim, sim. Tem a suplementação e tem a parte da dieta também, né? Bom, porque não é só. Não é só, né? É suplementação, dieta, descanso. É um treino bem acertado, né? E poxa, velho. Tamo junto. Mostra o meu respeito a você. Muito bom, velho. Chegue sempre. Sempre convidado. E segue lá no nosso Instagram. Também se inscreve no nosso canal e rasta no YouTube, ok? Tamo junto. Acha suplementos. Academia Força Jovem. É nóis. Ele foi escolhido. O nosso pode ser... Você. E não pode esquecer... Suplementação. Topo.